O incrível rapaz que comia livros O Henrique adorava livros, mas não exatamente como nós adorámos livros. Não era bem a mesma coisa? O Henrique adorava comer livros. Tudo começou numa bela tarde, assim como por acaso, quando ele estava distraído. Ainda sem saber bem o que estava a fazer, tentou comer apenas uma palavra. Dá para provar. Depois tentou comer uma frase inteira e logo a seguir a página toda. Sim, não havia dúvidas. O Henrique estava mesmo de livros. Três dias depois, já tinha comido um livro inteiro. E lá pelo final do mês, era capaz de engolir um livro. Inteidinho, de uma só vez. O Henrique gostava todo o tipo de livros. Livros de aventuras, dicionários, atlas, livros de andotas, livros de curiosidades. Até livros de matemática. Mas os seus favoritos eram os livros vermelhos. Ele devorava a velocidade de um raio. Mas esta é a parte melhor. Quanto mais livros comia, mais espertos ficavam. Comeu um livro sobre os peixinhos de orar e ficou a saber o que podia dar ao pimpão. Ao fim de pouco tempo, o Henrique já ajudava o pai a fazer as palavras cruzadas do jornal. E na escola, até era mais esperto do que a professora. O Henrique adorava ser esperto. Pensava que se continuasse assim, podia mesmo vir a ser a pessoa mais esperta do mundo. Então continuou a comer livros. Continuou a ficar mais esperto. E mais esperto. Cada vez mais esperto. Em vez de comer um livro inteiro, já deverava três ou quatro ao mesmo tempo. Livros sobre qualquer coisa. O Henrique não era peguinhas. E queria saber tudo o que havia para saber. Foi aqui que as coisas começaram a correr menos bem. Vou-te comer! Na realidade, as coisas começaram a correr muito, muito mal. O Henrique andava a comer livros a mais. E demasiado depressa. Trinca, mastiga, 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 engol, verde, mais verde, ainda mais verde. Gregório Palavra popular que designa o ato de regurgitar o conteúdo do nosso estômago. Começava a sentir-se um bocadinho adentado. Aqui vem a parte pior. As coisas que ele tinha aprendido começavam a ficar todas misturadas. Não tinha tempo para as digerir devidamente. Até ficava empurinhado quando queria falar. De um momento para o outro, o Henrique já não se sentia assim tão esperto. Toda a gente ia disso para não comer mais livros. Acabaram-se os livros. A tua cabeça e a tua barriga não aguentam. Para além disso, mais ninguém os pode usar. O total da sua dívida é... Assim o Henrique desistiu de comer livros e deixou-se ficar sentado e triste durante muito tempo. O que é que ele podia fazer? Então, ao fim de alguns dias, quase sem pensar nisso, o Henrique apanhou do chão um livro. Já estava meio comido. Mas ao invés de o pôr na boca, o Henrique abriu. E começou a ler. E viu que era mesmo bom. O Henrique descobriu que estava a ler. Até pensou que se lêsse muito, ainda podia vir a ser a pessoa mais esperta à face da Terra. Só ia demorar um bocadinho mais. Agora o Henrique está sempre a ler. Embora de vez em quando... 看 ob. Transcrição e Legendas por Mães Tradução e Legendas por Querida Criança ou naz kim? Se inscreva no canal.